Na sua vida, eu sei que você manda, porque você é maravilhosa, mas aqui, esse é o meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Seduzindo loucamente. Alguma vez na sua vida você já comeu alguma comida estragada, gatona? Não, nunca, comida estragada, nunca. Ai, que delícia. Ai, que delicinha, gostosa, você é bem sexual. Ai, eu vou puxar teu cabelo, você vai ver. Caralho, agora é sol. Que gração gostosa de alguém aqui do nada. Te morder toda. Ai. Nossa, que lasciva. Cheguei, maravilhosa. Mas como é que você faz pra repor suas energias, hein, gostosa? Amor, você não sabe. Você conhece masturbação? Conheço. É daí que eu tiro essa energia. Ai, que incrível. Isso te dá uma energia louca, é? Loucura, vou te dar um beijo, te engolir, você desse tamanho. Tá, legal. Tá, pode ser. Obrigada. Não podia dar certo nunca, isso. Maravilhoso. E um pouco de ereção, me beijo. Agora com dentinhos. Como é que você cuida das suas pernas? Faça produtos? Não, nada. Não faço nada na perna. Só um alho, pra caralho. Agachamento. Pra conseguir, ó, essa dureza. Imagina em um momento que não tem produto especial, ó, que ajude, que possa me indicar. Ah, tem freguia, essa caverna, é muito comprida. Olha o forte inteiro de creme, só numa perna. Gasta muito, é muito desperdiço. E agora lacrando maravilhosa como uma grande diva. Vem cá, quais são os melhores musicais maravilhosos que você já fez? Amor, os meus, né? Porque eu tipo, eu tipo, sou a rainha dos musicais. Mas se você, fora os seus musicais que são fodas, são os melhores musicais que existem realmente no mundo, pega um outro musical que você gosta ou não gosta de nenhum? Não gosto nenhum que seja dos outros, só os meus. Maravilhosa, incrível, já uma crítica incrível. Só que você jogada de cabelo, a gente nem percebe o que já fala. Agora soltamos pequenos arrotos. Cláudia. Aí eu tenho um... Pequenos arrotos. É aquele que... Só o dorzinho. É, aquele que é ser disfarça. Porque você consegue trazer o arroto na hora que você quer? Eu me cago antes, Cláudia. É, né? Porque é tanta força, né? Eu não consigo, amor. Eu também não. Mas você sabe que eu fiz uma vez, eu tava fazendo um Sweet Charity, um espetáculo. Aí eu comi um hambúrguer de linguiça. Uma coisa básica entre uma sessão e outra. Aí eu comecei a cantar a música, que era assim, uma música grave, que eu fazia... Ei, meu rapaz. No meio da letra. E esqueci a letra, claro. Eu já emendei um... Eu tava brigando com o namorado meu e emendei um peito e uma palavra. Eu falei, você, por favor, me respeite, que eu não vou ver esse tipo de coisa. Agora é como se estivesse num grande balé. O que você gosta de fazer pra relaxar? Gente, mas isso é balé, amor. Não é sapateado. Ah, desculpa. Não é... Tá uma coisa... Tá um... Olha que louco. Amor, balé, balé. Ah, desculpa. Menininha, balé. Menina, amor. Então eu vou no debulê. Faz pirueta. Isso. O que você gosta de fazer pra relaxar? Isso, baixo de cabeça. Isso. Excelente. A dança ama você, amor. Meu corpo rejeita esportes.